Se o teu primeiro cliente for fácil, tão cedo você não vai parar. Como assim, for fácil? Ele te escolher, é isso? Não, se não demorar muito o sexo e for rápido. Ah, é? Por exemplo, claro, claro. É melhor que seja rápido. Isto, claro. Claro, porque daí você vê o dinheiro cair na sua mão mais rápido por um... Qual é o objetivo da garota de programa? É trabalhar o mínimo possível no quarto, economizando energia, ganhando o máximo que puder de dinheiro em menor tempo. Então, assim, se o cliente for fácil, se tiver uma ejaculação precoce... O melhor cenário possível. Paquito, você é o cara que todas querem. É, eu já falei, passou de cinco minutos, você pode cast. Paquito... Cinco minutos, você viria aí e fala, agora vamos conversar, né? Agora vamos assistir televisão, jogar o play, né? É, isso.